E o morador de Maringá foi vítima de agressões na Irlanda. Na última semana, pelo menos quatro brasileiros foram agredidos enquanto caminhavam pelas ruas. A polícia não descarta crimes de xenofobia, que é o ódio contra estrangeiros, principalmente brasileiros. A vítima é um brasileiro, que é abordado no meio da rua por um homem que, sem qualquer justificativa, desfere um soco no rosto do rapaz, que, assustado, sai correndo. O caso aconteceu na cidade de Limerick, sul da Irlanda, a cerca de 200 quilômetros da capital Dublin. E não foi o único. Somente na semana passada, pelo menos quatro brasileiros procuraram a delegacia denunciando este mesmo crime. Foram agredidos enquanto caminhavam pelas ruas da cidade. A polícia local não descarta crimes de xenofobia, ódio contra estrangeiros, principalmente brasileiros. O Matheus foi um desses brasileiros agredido em Limerick. Em um fim de tarde, estava voltando de um jantar com a namorada, quando foi abordado no meio da rua por um irlandês. Faça com ele também. Foi quando eu entendi a situação e me coloquei numa situação de risco. E comecei a andar um pouco mais rápido. Foi quando uma dessas pessoas veio até mim e simplesmente me deu um soco na cara. O jovem brasileiro afirma estar recebendo todo o apoio do governo brasileiro e também de boa parte dos cidadãos irlandeses. Já em relação à justiça irlandesa, segundo Matheus, o apoio ainda não veio. O governo brasileiro, por conta da embaixada, eles não conseguem fazer muito. Eles não podem chegar aqui e ajudar a investigar. Obviamente, eles ofereceram advogado, estão oferecendo ajuda. Estamos dependendo muito do governo irlandês investigar o caso. Com a participação de brasileiros e também irlandeses, uma manifestação foi realizada na cidade de Limerick, pedindo por paz e justiça.